Pois é, pois é amigos, cá estamos na freguesia pescatória de São Mateus, estamos nos finais de junho. Esta tourada é incorporada nas festas sanjoaninas. Cá temos um arraial cheio, muita gente, muitos turistas, muitos imigrantes, dois ganaderos, dois ganaderos, Rigo Boteiro e José Albino Fernandes. Mas o povo se amontoa, se debruça nos varandes. Sou muito, muito especial, muito badalada. Isso é que interessa, interessa a gente ser badalada. Infelizmente sou. É a minha princesinha, sim. Olha para o... Está de um desco. Olha que mal estão prezados. Eu não estou bem. Olha que a gente tem-nos da merda. Esta saninha não podia faltar, aqui o José Albino Fernandes vai correr e ela é muito fanática por este ganadero. E olha cá temos a esposa do meu amigo Julial, a senhora Clarinha. Aqui temos os amigos sentados, sentados, bebendo uma cervejinha. Olha aqui o avô da Daniela e parece-me que isso é o pai também. É que o senhor do avô da Daniela sabe tocar muito bem instrumentais de corda. São grandes artistas de São Mateus. É, estava aqui uma tarde belíssima, uma tarde belíssima. Muita gente que vieram também para as San Joanines e estavam aqui presentes. Estava também presente a banda de Livingstone que veio aqui também ver esta dourada. O pessoal vai e vai chegando para a dourada. O foguete, o primeiro foguete vai estourar ali no ar. E o touro, a fera vai sair e a primeira, a primeira fera vai ser do ganadero José Albino Fernandes. Olha cá temos aqui a banda, alguns elementos da banda de Livingstone que estavam se deliciando, deliciando aqui nestas festas, nesta dourada. Sai a primeira fera, a primeira fera e o Fábio Magalhães é o primeiro a desafiar-lhe e a dar-lhe um passo. Na corda temos na frente Hélder Andrade, o pastor que domina aqui os estouros desta ganadaria. Os capinhas já evidenciam a sua arte. Destemidos homens da terceira nunca falham. Bruna, lidando aqui, tocando na cabeça do touro. A gente aqui não faz mal ao touro, a gente gosta muito do touro. Ele veio aqui só 20 minutos, aqui abaixo, dar uma corrida. A ver se dá... Olha aqui o Hélder. O Hélder espalhou-se ali. Tropeçou ali com certeza. Apertado pela corda. Como eu dizia, o touro só vem aqui 20 minutos, dar aqui uma corrida, a ver se dá uma amarrada em algum. E depois vai novamente para o seu pastinho. Ora temos aqui o pastor Pedro, o homem da pancada, que aguenta. Ele e os seus companheiros, que aguentem firme, homens valentes. Hélder controla, o Hélder Andrade controla tudo. Este pastor nunca falha. Olha, temos aqui o capim, o capim a areias, embora já com a sua idade, mas sempre destemido. É, sempre destemido. Vim para as quatro aqui com a mão no touro. Os capim vão andando, mostrando a sua arte ao povo. Este povo que nos visita e que adora a nossa terra. Olha ali, é o pessoal ali, deborçado, transfotografia. Já olha, a Chelsea, a sua mãe. Oh, estão ali. Isto aqui, de vez em quando, o pessoal tem que fugir, tem que se atirar ali para cá. Já houve ali alguns problemas. Ali o pessoal atira-se por ali abaixo. Uns pés torcidos, umas coisinhas e assim, de vez em quando. Pois é, pois é. É, amigos, isto é que consola. A ilha terceira que consola. Este cantinho do céu. Olha ali a Catarina, muito sorridente. A Catarina mora na Forte do Bastardo e ali com os seus amigos. Pessoas felizes, alegres. Isto é que interessa. Interessa no mundo ter pessoas alegres, contentes. Ai, se o mundo fosse todo como a Ilha Terceira, isto era uma paz. Era um cego. Era, era, era um cego. E aí, há aí uns problemas aí com os antitorinos, aqueles que não gostam de touros. Nós aqui não picamos touros, nós aqui não fazemos mal ao tourinho. Nós até se pudéssemos, ele é o touro, é que não deixa-se, mas se deixasse, a gente até beijinhos, a gente dava nas faces ao touro, que a gente gosta muito dos tourinhos, coitadinhos. Eles vêm aqui abaixo, só a gente corre um bocadinho com eles, uma brincadeira, e lá vão eles outra vez para o seu pastinho. Não há nação nenhuma, não há ninguém que nos tire esta, esta tradição. Venham cá quem vier, façam o que fizerem. Nós não temos medo de nada aqui, na Ilha Terceira, ninguém entra para nos tirar esta tradição. Dê-nos livre, crede, isso era pior que ao fim do mundo, era uma guerra autómica, crede. Portanto, não há medo aqui, meus amigos, tirem, façam lá o que quiserem. Esta tradição aqui da Ilha Terceira nunca se perde. O povo gosta disso, olha nós, o tourinho está ali com um espetáculo, doido para amarrar num, e aquilo não lhe faz mal nenhum. Daqui a bocadinho já está nas suas pastagens lá em cima, se consolando a comer as suas pastagens as suas pastagens, veio aqui só fazer um treinozinho, é, que acer sobe as perninhas, e goza, ah, está todo para apanhar ali um bagalhão, doidinho, 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 mas que bagalhão. Palaria, vamos aqui Miguel, ele vai gostar de ver quando estiver lá. O Miguel foi para a pesca. O Miguel foi para o Porto de Mateus pescar, está a se consolando, a tirar os budiões dele, todo consoladinho, e eu vim aqui à tourada, claro. Gostas disso então? Adoro, esta ilha, eu levava esta ilha para o continente comigo, só esta, as outras deixava cá. Tu veste aqui uns aninhos, não é? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. 77. Então já tens essas tradições no coração, não é? Completamente. Ah, não. Isto é a minha infância. Veste passar umas feriazinhas então, que tu, irmão? Três semanas, mas está saudades, sem dúvida. Sejam bem-vindos e devirtam-se. Obrigadíssimo, Ivo. Obrigado. Tudo bom, obrigado. E vemos ali também algumas jovens, rapazes e raparigas da banda de Livingstone, bebendo a sua cervejinha e festejando esta alegria da Ida Terceira, nesta belíssima tarde aqui em São Mateus, isto foi aqui finais de junho, e eles estavam aqui, vieram aqui esta banda de Livingstone, tocar nas Sãs Joaninas, foram convidados oficiais, gostaram muito, muito bem recebidos, foi maravilhoso. E este ano tivemos aqui muito turismo, muita gente, muitos imigrantes, esta ilha realmente com os problemas que vão para este mundo, esta ilha está a ser cada vez mais visitada, é preciso que venham cá, que nos visitem, que apreciam as nossas tradições e as nossas festas. E cá temos vindo para as quatro atestando as suas capacidades junto do toiro. é, isso foi bonito aqui, esta tourada, uma tarde belíssima, aqui junto ao mar, um local bom para dar aqui uma tourada, houve várias aqui este ano, várias touradas. lá aqui uns rapazinhos novos, aqui uns capinhas, que não os vejo muitas vezes, mas temos muitos talentos escondidos por aí, alguns do género, aparecem pouco, mas, lá temos o Bruno, Bruno, é raro perder uma tourada, se pudesse dividir em cinco ou seis, ele dividia-se para ir a todas. Este rapaz também é bom no guarda-sol, a capear de guarda-sol, o Márcio, o Marcinho, é, também tem dias que está muito bem esperado. O povo ia assistindo, ia assistindo aqui à, à mestria dos capinhas, uns tirando fotografias. Olha aqui no intervalo, vim aqui, este amigo convidou-me, viemos beber uma fresquinha, eu, o meu amigo Fábio Neves, o meu amigo Fábio, aqui o pessoal mais velhoso, mas também recordando os seus bons tempos, aqui as tachas cheias, havia realmente muito povo aqui. Olha, olha a Chelsea, Santos, junto com o seu pai, o Vítor Santos, Vítor Santos, esse artista, que adora ir a terceira lá de cá, mas está em Pataca, está há muito ano, é, um artista que canta muito bem. Olha aqui a nossa amiga Lúcia, com o seu telemóvel muito bonito, a condizer com as calças. A Lúcia também, olha o amigo Luís Leal, que tira muitas fotos, junto aqui com amigos. E cá temos a banda, alguns elementos da banda de Livingstone, elas muito, muito contentes, muito alegres, estando fotografias, conversando, bebendo umas fresquinhas. E vai sair, vai sair o primeiro touro de rei, o botelho, a fera. E o primeiro a capiar a fera é o capinha-areias, o areias. Apesar de já ter talvez uns 50 anos, ou pouco mais, mas ainda desafia o touro. E desafia de uma forma radical, o touro quase que lhe toca sempre pelas costas. É, o areias ainda este ano levou alguns toques. Ele realmente, ele está muito, sempre muito perto do touro. É uma forma sempre em que o pessoal, faz o pessoal vibrar, gritar. É, um capinha destemido. Temos ali ao fundo o Magalhães, também belíssimo capinha. Sempre, sempre nas calmas, sempre controlando. O Homem-Aranha, este rapaz, o Magina, é do Porto Judeu. Este rapazinho da Vila Nova. Temos aqui o Paulinho, o Paulinho também. Já, o Paulinho já está um pouco mais arredado. Já não capia como antigamente, com a frequência de antigamente. Mas, de vez em quando vai, a idade não perdoa. A idade não perdoa. E assim avançava à tarde, com este terceiro touro de rego-botelho. O pessoal estava com adrenalina, desafiava o touro. Ia para frente, ia para trás, tentando fazer a festa. Esta festa do povo, que aqui não se prejudica ninguém. Aqui há alegria, há camaradagem, há o convívio, há amizade. O touro defende-se. O capim atiça-o. O touro, se apanhar alguma, não é pera-doce, não é adroinho, adroinho. Também já levei três coronadas. Aquilo é como levar com uma pedra nas costas. Aquilo custa muito. Olha aqui o pessoal de Livingstone, alguns aqui. Prendos já pendurados na parede. É porque o touro estava aqui pertinho da gente. Estava aqui pertinho. Olhando o sorrateiro. Doido, doido. Para mandar um para... Para o curativo. É, para o curativo. Isto aqui não se brinca. Aquelas bolinhas são duras. São durinhas. E aqui os drones filmando. O Ivo Silva abre o caminho para os drones. E já aparecem vários drones aqui na ilha. É, eu fui o primeiro a testar esta nova tecnologia. E a tecnologia não para, não para. Mas e continua sempre daqui a dia. Vou testar outras tecnologias. E com certeza que o pessoal vai-me seguir. É, eu gosto muito de testar tecnologias. E não faço mais porque falta o dinheiro. Se não, se não fosse o dinheiro eu fazia mais coisas. Tenho capacidades, mas falta-me oportunidades. Tal pena. Mas é sempre para a frente. Morre o homem. Fica à fama. Olha aqui esse rapazinho. Deve ser de fora. Mas veio dar aqui um campeão. Olha aqui o teu. Olha aqui a quarta-feira do dia. Também te arrega o botelho. Seio em grande velocidade. Está escorregando-o. Está derrapando-o. Mas o caminho está seco. Mas ele vai ou vai em velocidade. E lá vai ele. Pela canada do capitão. Amor acima. E o povo tem que fugir para além do risco. E mesmo assim para além do risco às vezes não estão muito seguros. Este ano ou valiam as coisinhas para além do risco. O pessoal já não confia muito. O risco não para o toiro. Não para. E muitas vezes os pastores não têm a capacidade de força para parar o animal. É preciso sempre o olho aberto. Na tourada tem que ter sempre o olho aberto. Os animais são imprevisíveis. Por isso é que acontecem as coisas. Nunca se sabe onde é que eles vão dar um saltinho de repente. Às vezes pensa que está bem. E ainda está lá muito bem ali. É o Areias. O Areias aqui. Dando o seu passinho. E agora vai o Magalhães. Também o Magalhães Pai. Também que é da recruta do Areias. Tem mais ou menos a mesma idade. Esse pessoal gosta. Apesar da idade ainda gosta de recordar os seus tempos. E ainda fazem. Fazem umas brincadeiras. O saber nunca se vai embora. Vai-se embora as articulações. As perninhas. Mas o saber está. A coragem. E é assim amigos. Foi aqui. Esta tourada aqui em São Mateus. Em que a banda de Livingstone. Veio ver. E no caminho para casa. Vimos aqui. Aqui no Porto de São Mateus. Alguns pescando. Não quiseram vir à tourada. Mas estavam também aqui na natureza. Aproveitando. Esta beleza da Ilha Terceira. E é assim amigos. Tenho aqui mais umas touradas. Também novas para meter. Iremos metendo isso aos poucos. Durante o inverno. Um abraço a todos. Voltaremos. 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 Tendo ao redor da ilha. A filmar. Das festas tradicionais. Às touradas. De tudo o pouco. Ele vos mostra. DVDs com diversas marradas. Festas locais. Que são nossas e vossas. Vivo Silva. Até à optimizia da terceira para vocês. Vivo Silva. Até à optimizia da terceira para vocês.